Música Nessa edição do Jornal do Univates. IPTU de Lajado começa a ser entregue. Univates lança programa de bolsa para licenciaturas. E ainda duas matérias de retrospectiva. A primeira te mostra o trabalho do CAPS adulto de Lajado. Já a segunda, os primeiros casos suspeitos de dengue na cidade em 2017. Essas e outras notícias, a partir de agora, o Jornal do Univates, segunda edição, está no ar. Música Boa noite. A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje um balanço da operação Ano Novo nas estradas gaúchas. No Vale do Taquari, segundo os dados, das 0h de sexta-feira até as 11h59 da noite do dia 1º de janeiro, foram registrados sete acidentes com sete feridos. Pelo terceiro ano consecutivo, não houve mortes durante este período na região. No estado, foram cerca de 60 motoristas autuados por embriaguez ao volante durante a operação. Ainda de acordo com a PRF, o excesso de velocidade foi flagrado em 1.700 situações pelos radares. Com o início do ano, vários são os impostos que devem ser pagos. Para quem tem veículo, o IPVA. Para os que têm imóvel, o IPTU. Enlajado, o envio dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU 2018, começam na segunda quinzena deste mês. Quem tem imóvel enlajado vai receber a partir do dia 15 deste mês o carnê do IPTU 2018. O envio é feito pelo correio. Quem pagar até dia 23 de fevereiro vai ter desconto de 15%. O IPTU hoje é o principal tributo municipal, então a arrecadação dele gira em torno de 30 milhões, a expectativa para 2018. Isso representa 10% do orçamento total do município. O IPTU é destinado para situações prioritárias. 30% dele é destinado obrigatoriamente para a educação do município, 15% obrigatoriamente para a saúde. E o restante também pode ser alocado para essas áreas, como pode ser alocado para diversas outras situações prioritárias, como obras de infraestrutura, a própria manutenção do funcionamento do poder público municipal. Já que em pagar até 23 de março tem 7,5% de desconto. Depois disso, o valor integral em cota única fica sem abatimento e deve ser quitado até 23 de abril. Se ainda assim não for possível fazer o pagamento, existe mais uma possibilidade. Quem não conseguir pagar nas opções com desconto, seja de 15, 7,5% ou em cota única no mês de abril, pode parcelar em até 8 vezes a partir de maio. Ou também pode pagar posteriormente em uma única vez, mas aí está sujeita a juros e multa. Então, a nossa recomendação é quem conseguir fazer o pagamento antecipado para aproveitar o desconto, que o faça. Mas não se extingue aqui a possibilidade, a pessoa pode pagar até o último dia útil de 2018 sem estar sujeito a ser inscrito em dívida ativa. É possível se adiantar e emitir as guias pela internet acessando o site da Prefeitura de Lajar. Na segunda quinzena, agora de janeiro, começa o envio pelos Correios. A previsão é que até o dia 10 de fevereiro, quem recebe em casa pelos Correios, quem é atendido pelos Correios recebe em casa. Quem quiser se adiantar, a gente sabe que muitas pessoas tiram férias ou vão viajar e tudo mais. A partir do dia 8, agora da próxima segunda-feira, 8 de janeiro, vai estar disponível no site da Prefeitura. A pessoa pode entrar no site da Prefeitura e emitir a sua guia e já efetuar o pagamento. O município espera arrecadar cerca de 30 milhões de reais com o pagamento do imposto e taxas relacionadas nesse ano. Quem não fizer o pagamento até o fim do ano vai ser incluído em dívida ativa. Quem ficar em débito com o município, então é inscrito na virada do ano, é em dívida ativa, e daí está sujeito a cobrança, seja cobrança administrativa, cobrança judicial e também desde o ano passado está sujeito a ser protestado e negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito. Bom, e continuamos falando sobre lajado. Desde ontem é possível aos autônomos e aos empreendedores emitir alvará de licença para suas empresas sem sair do escritório. Isso porque agora o processo pode ser feito pela internet. Os documentos devem ser escaneados e encaminhados para o e-mail central.empreendedor.rs.gov.br 37 opções de cursos vão ser oferecidos no vestibular complementar da Univates. As inscrições podem ser feitas pelo site univates.br barra vestibular no valor de R$ 60,00. A prova única de redação é dia 28 de janeiro no campus de lajado a partir da uma e meia da tarde. E no próximo bloco, o Univates lança programa de bolsa para licenciaturas. É a cegueira. J.U. de volta. O boletim de desempenho individual do Enad 2016 já está disponível e pode ser acessado no portal do Inep pelos estudantes concluintes que realizaram a prova. O Enad é um dos indicadores para avaliação das instituições de ensino que coloca a Univates entre as melhores do país. O boletim de desempenho individual apresenta o resultado que o estudante concluinte teve na sua prova e também faz um comparativo em nível de instituição, de região, de estado e de país com relação à área avaliada. A partir de 2018, os estudantes que ingressarem em um curso de licenciatura presencial vão pagar o valor fixo de mensalidade na Univates. O benefício oferecido por meio da bolsa licenciatura, nova oportunidade de pagamento da instituição pode gerar economia de até 50% do valor total do curso. A partir desse ano, os estudantes que ingressarem em um curso de licenciatura presencial da Univates vão pagar um valor fixo de mensalidade. O benefício é oferecido por meio da bolsa licenciatura, uma nova oportunidade de pagamento que pode gerar economia de até 50% no valor total do curso, dependendo da quantidade de disciplinas cursadas pelo estudante. A Univates começou, o que hoje é a Univates, começou com um curso de letras há 50 anos atrás voltado para a formação de professores. Então, esse é um compromisso que a instituição tem com a região há 50 anos. Então, agora, a ideia é reforçar esse compromisso dentro de um programa maior que inclui não só capacitação de professores já formados, como também a formação de novos professores em cursos presenciais e cursos à distância. E para os cursos presenciais, então, existe uma modalidade de pagamento diferenciada, né? Porque a ideia é que nós tenhamos um bom número de professores na região e, consequentemente, melhoremos também a educação da região. São cinco opções de cursos de licenciatura. Ciências Biológicas, Educação Física, História, Letras e Pedagogia. O estudante pode escolher se ele faz uma disciplina, faz cinco disciplinas, faz quatro, quantas ele quiser. No momento que ele termina o curso, ele para de pagar. Então, imaginemos que alguém faça todas as disciplinas do seu curso pagando esse valor diferenciado. No final das contas, somando tudo, ele vai ter pago metade do valor do seu curso. Então, a ideia é que as pessoas se formem quanto antes dentro do tempo, claro, previsto em cada um dos cursos, mas justamente aproveitando essa oportunidade. Os alunos vinculados às matrizes curriculares em andamento podem solicitar adesão à Bolsa Licenciatura Univates, sem necessidade de mudança de matriz curricular. Isso se aplica tanto a estudantes novos como aos que já estão cursando. Então, quem está cursando pode aderir e, a partir de agora, fazer uso disso, cursando o máximo de disciplinas que quiser ou que puder e, a partir daí, pagando este valor diferenciado. Amanhã, o preço da gasolina comercializada nas refinarias vai ter uma redução de 0,1%, segundo informação divulgada pela Petrobras. Já o diesel vai ter um aumento de 0,6%. Essa é a primeira variação de preço dos dois combustíveis em 2018. A última oscilação foi no sábado, quando a gasolina aumentou 1,9% e o diesel 0,4%. Nesse mês, a bandeira tarifária nas contas de energia elétrica é verde, ou seja, sem custo extra aos consumidores, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL. A mudança se deve à maior facilidade de geração elétrica, graças às condições meteorológicas. O sistema de bandeiras criado pela ANEL reflete para os brasileiros se a energia naquele mês vai ser mais cara, variando de acordo com as condições de geração. E, a seguir, retrospectiva 2017, os primeiros casos suspeitos de dengue enlajado no ano passado. Nós já voltamos. Voltamos com o terceiro bloco do JAU. Obrigado por continuar com a gente. O projeto para reativação dos açudes de psicultura do Colégio Teutônia deve iniciar nesse mês. Em parceria com a Emater, a instituição quer reformar 12 áreas de criação de peixes para o uso dos alunos e da comunidade. Orçadas em R$ 181 mil, as obras vão ser executadas por meio do programa RS Pesca e Aquicultura do Governo do Estado. Construídos no início da década de 80, os viveiros integram a antiga unidade de psicultura do Colégio. A primeira matéria de retrospectiva de hoje vai te mostrar os primeiros casos de dengue registrados em lajado durante fevereiro do ano passado. Das quatro suspeitas, duas haviam sido descartadas. Já as outras duas aguardavam análise laboratorial. Lajado é uma das cinco cidades da região consideradas infestadas pelo Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença e de patologias como dengue, zika vírus e chikungunha. Nesse início de ano, quatro casos foram registrados com suspeita de dengue. Caso suspeito não quer dizer que eles terão a doença. Desses quatro casos, dois já foram descartados e dois casos, estamos aguardando a realização dos exames pelo laboratório LACEM de Porto Alegre. Esses dois casos que estão aguardando o resultado dos exames são de pessoas que estiveram fora da região, uma delas no litoral e outra delas para fora do estado. Para evitar tudo isso, o mais certo a fazer é prevenir. O mosquito da dengue é um mosquito urbano e ele depende muito do ser humano para se reproduzir. Por dois motivos. O primeiro é a água parada, que 80% dos casos achados de focos de mosquito de reprodução estão dentro dos pátios das residências, seja no vasinho de flor, um pneu velho, uma garrafa, uma calha entupida. Então é ali que ele se reproduz, no ambiente urbano. Além de virar os locais que têm água parada, é importante a gente esfregar e lavar bem, porque um ovo pode durar até 400, 500 dias. E no momento que ele tiver um local propício, ele irá eclodir. Alguns sintomas precisam de atenção. Então os principais sintomas é febre alta abrupta, em torno de 39 a 40 graus, dor no corpo, dor nas articulações, dor atrás dos olhos, pode ter manchas também pelo corpo. E é importante procurar um posto de saúde ou procurar a unidade de pronto atendimento UPA para receber os primeiros atendimentos. Os casos suspeitos de dengue já estão sendo monitorados doutorados e medicados de acordo com os sintomas. Roletamos os exames aqui em Lajado, encaminhamos para Porto Alegre e o laboratório demora de 10 a 14 dias para nos passar o resultado. Lembrando que essa matéria é de retrospectiva do ano passado, de fevereiro de 2017. A confiança dos empresários na economia brasileira fechou o ano passado em alta. Em dezembro, o índice de confiança empresarial da Fundação Getúlio Vargas atingiu 93,1 pontos em uma escala que vai de 0 a 200. Sexto mês seguido de crescimento em maior nível desde abril de 2014. Na prática, a alta do índice indica a maior possibilidade de investimentos no país, assim como geração de empregos e renda aos brasileiros. Boletim do Banco Central, divulgado hoje, reforça o otimismo de analistas do mercado financeiro com a economia brasileira. A publicação semanal da Autoridade Monetária aponta um crescimento de 2,70% em 2018 para o ano passado, cujo resultado ainda não foi publicado. A previsão é que o Produto Interno Bruto, o PIB, tenha avançado 1%. Agora a previsão do tempo. Amanhã o tempo permanece firme com a presença do sol no vale. As temperaturas em Lajado ficam entre 18 e 34 graus. Em Relvado, a mínima deve ser de 16 e a máxima de 32. Já em Postas Antas, as marcas ficam entre 18 e 34 graus. E a seguir, vamos te mostrar o trabalho do capsa adulto de Lajado. Nós já voltamos. Voltamos com o JAU. Nossa segunda matéria de retrospectiva de hoje vai te mostrar o trabalho feito pela equipe do Centro de Atenção Psicossocial Adulto aqui de Lajado. Em fevereiro do ano passado, um televisor foi furtado do local. Ato que parece pouco, mas para os usuários não é. Centro de Atenção Psicossocial Adulto de Lajado. Um lugar que busca diariamente reinserir na comunidade aqueles que estão tentando vencer o vício do álcool ou drogas. A gente tem atendimento médico, psiquiátrico, uma médica clínica geral, psicólogas, assistente social, enfermeira. Então, esses são os profissionais que a gente tem. E são esses profissionais que oferecem trabalho. Então, atendimento individual, grupo terapia, oficinas terapêuticas. A gente tem um trabalho também que é a permanência dia, que os usuários passam o dia aqui com a gente, tem acompanhamento. Durante o dia, recebem alimentação. Há poucos dias, um televisor foi furtado do lugar. Parece pouco, mas não é. Esse era um dos ambientes em que os usuários interagiam e assistiam TV. Um furto sempre é ruim, né? E essa televisão, ela era usada nas oficinas e também na permanência dia. Os usuários acabavam ficando bastante tempo assistindo algum programa da televisão ou filme. E a partir disso, se tinha muitas discussões também, interações entre eles. De conversas, debates, enfim. E que agora, isso deixa bastante falta. Esse usuário do CAPS está em tratamento há dois meses. Ele já sentiu falta dos momentos de TV com os amigos. Isso aí era o que está fazendo falta, né? Para todo mundo, né? Que a gente descia para olhar filme, assistir a televisão, tudo ali. Agora, tem que ficar um conversando para o outro, né? Não tem mais uma televisão para olhar, né? Várias oficinas acontecem no centro, desde beleza à alfabetização. Mas o fim de cada uma, o objetivo é o mesmo. Esquecer o vício e buscar formas de se inserir novamente na sociedade. Também resgata a questão da autoestima, né? A atividade física. Outra questão que a gente tem aqui é a permanência dia. Então, às vezes, o usuário chega aqui e o que ele nos solicita é tomar um banho. E a gente vê o que esse banho também transforma na vida dele naquele dia, assim. A partir desse banho, também consegue ficar mais tranquilo para pensar outras coisas, né? E, às vezes, decide fazer um tratamento depois do banho. Está me ajudando muito, né? Graças a Deus, não estou usando mais nada. E ajuda, né? A autoestima da pessoa, tudo melhora, né? Isso ajuda muito a gente aí. CAPS, um espaço capaz de mudar realidades. O projeto Férias na Escola é uma nova etapa da educação infantil de Venâncio Aires. O objetivo é garantir segurança e bem-estar aos pequenos no período de férias às instituições municipais. Ao todo, 130 alunos estão matriculados no projeto que vai funcionar durante esse mês. A prioridade são famílias que não possuem um local adequado, um familiar ou não conseguem tirar férias no período de recesso das escolas municipais. Além de Venâncio Aires, Taquari também faz atividades especiais durante as férias. Cerca de 150 crianças participam de ações esportivas, culturais, de lazer e de promoção à saúde. Todas as atividades são gratuitas. Nós vamos ficando por aqui. Mais notícias amanhã a partir das seis e meia da noite. Obrigado pela sua companhia e boa noite. e a partir da noite. Legenda Adriana Zanotto